Oi pessoal, hi guys! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma viagem que eu fiz no meio da pandemia. Só lembrando que não foi uma viagem ligada ao turismo, eu fui apenas visitar minha avó que mora muito longe. Bom, gente, é assim que tá sendo viagens na quarentena, álcool em gel, tudo, né? As companhias aéreas adotaram um sistema para ajudar no combate da Covid-19. Esse sistema funciona com que ele troca o ar a cada 5 minutos presente no avião. E isso acaba matando o vírus. Dentro do avião não é possível tirar a máscara, nem um segundo sequer. E também eles adotaram um sistema com que os corredores não fiquem tão apertados e tão movimentados na hora da saída ou da entrada no voo. Eles chamam por fileira para cada um sair organizadamente e não ter aglomeração nos corredores. Sem contar que eles esterilizam o avião antes do voo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, minha avó, e ela tem uma chácara e ela cuida de galinhas e pintinhos. Lugar onde tem uma paisagem incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Este foi o hotel que ficamos uma noite, que é o Grand Ray Hotel. Ele fica localizado em Teresina. Tchau, tchau. E aí E aí Também demos uma passadinha rápida na adulta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.